E a Cidade da Praia acolhe a partir de hoje e até o dia 27 um workshop de cooperação Sul-Sul organizado pelo Projeto Regional de Preparação para Pandemias da CDO. Os países da comunidade, sobretudo Cabo Verde, querem reforçar a vigilância digital de doenças em toda a África Ocidental utilizando o sistema de análise e gestão de resposta a surtos de vigilância, o projeto SORMAS. Cabo Verde, assim como outros países da CDO, querem beber da experiência do Gana e da Nigéria que já implementaram o sistema de análise e gestão de resposta a surtos de vigilância SORMAS. Para isso, instituições e organizações da saúde da África Ocidental estão reunidos na praia à volta do Projeto Regional de Preparação para Pandemias da CDO visando fortalecer a comunidade, a Organização Oeste Africana da Saúde e as Organizações Nacionais de Coordenação através da criação de um sistema de prevenção e controle orientado de saúde única. Para a Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública, este encontro reflete as necessidades e os desafios de Cabo Verde. Hoje, esses dias, vamos falar, sobretudo, das emergências em saúde pública, de plataformas que nos permitam fazer uma dedicação precoce das emergências e dar uma resposta atempada e eficiente. Por isso, este workshop, que também vem nos... é mais uma missão também da SORMAS para vermos como podemos implementar esta ferramenta, que para nós é muito importante. Como eu disse, Cabo Verde é um país que tem muitos desafios, porque é um Estado insular em desenvolvimento, que sofre com as vulnerabilidades, as mudanças climáticas, mas também sofre com as emergências em saúde pública. Maria da Luz Lima defende que é necessário reforçar essa vertente na área de preparação e de respostas emergenciais e fazer uma detecção precoce de eventos que podem pôr em causa a saúde da população. Nós temos ainda, basicamente, uma vigilância baseada em indicadores. Estamos a trabalhar para implementar a vigilância baseada em eventos e, com certeza, que essa plataforma, que já foi desenvolvida em alguns países, nós esperamos aprender aqui as lições do GAN e da Nigéria, penso eu, que são países que já têm essa plataforma em uso, mas também como é que nós vamos fazer para que também tenhamos essa plataforma aqui em Cabo Verde. Vai ser muito importante conseguirmos detectar precocemente todas as ameaças e situações de risco em saúde pública. Isto porque, argumenta Lima, Cabo Verde tem capacidade com epidemiologistas de campo, um centro de operações de emergência em saúde pública que precisa ser operacionalizado e terá um papel importante, sobretudo, quando for implementada a vigilância baseada em eventos. Ao longo deste encontro vão ser empregues diversas metodologias interativas, sessões plenárias, discussões em grupo e treinamento prático para facilitar a participação ativa e troca de conhecimentos. começando, uma resposta que está instalada já no meu emprego de alta ilíto sistem lihat